Música Muito bem, gente, quem aqui acredita que 100% do que você faz é sorte? Sorte Olha, sorte, uma definição que eu gosto muito é quando a oportunidade encontra o preparo Isso é sorte Vou dar um exemplo que vocês vão rir Quando eu fazia a cadeira de ecologia na faculdade Obrigado, amor Aconteceu uma coisa interessante, na cadeira de ecologia Eu precisei chegar para o professor e dizer para ele Que eu não poderia assistir todas as aulas Eram aulas 3 dias na semana E eu precisava faltar um dia E eu tive a cara de pau de ir lá conversar com ele Só que no meio do caminho eu tive uma ideia mais contundente Vou pedir para não ir E aí eu cheguei lá Professor, eu posso não ir para a sua aula Ele ficou com raiva, né? Como é que é? Espera aí, espera aí, o telefone dele tocou Foi a minha salvação Eu fiquei do lado de fora do gabinete dele No corredor Eu não tinha o que fazer naquele corredor Foi o que eu fiz Fiquei lendo Os banners Um monte de banners Com pesquisa científica Eu não tinha o que fazer Não tinha, na época Celular com Facebook, não Eu nem sei se eu tinha celular Aí eu fiquei andando de um lado para o outro No corredor De um lado para o outro De um lado para o outro E vi as plaquinhas Comecei a ler Numa das plaquinhas Falava sobre espécies alienígenas Não é de outro planeta, não Espécie alienígena Na biologia Aprendam essa Que pode cair no Enem É uma espécie de planta ou animal Que veio de um outro país E se deu bem aqui Deixa eu dar um exemplo para vocês A manga É indiana A manga não é brasileira Sério Mas se deu tão bem aqui Que ficou Muito bem, entendeu? Ela é uma espécie Alienígena Invasora Invadiu bem Existe um negócio chamado Mexilhão dourado Que é uma ostra Que veio da China Professor Ela nadou isso tudo Não Lá na China O pessoal Abriu as comportas do navio Para entrar água O navio ficar pesado E esse mexilhão entrou Quando chegou no porto de Santos Eles abriram E o mexilhão saiu Aí ele invadiu o esgoto de São Paulo Ele invadiu o esgoto de Minas Gerais E como é que eu aprendi isso Naquele dia E eu descobri que lá na Oeste Tinha um monte de plantas Alienígenas Plantas de fora Também chamadas de espécie exótica Bom Passou esse momento Ele abriu a porta e me chamou Ele tinha esquecido de mim Sim Você ainda está aí O que você quer mesmo hein Falei Quero não vir para a sua aula Você está doido Professor eu trabalho Tenho um filho Não posso Está ruim E não posso Tenho que dar aula nesse horário Eu já dava aula na faculdade Sente aí Só tem uma maneira de isso acontecer Eu disse Como? Você vai fazer uma pesquisa para mim Eram 500 páginas Você vai fazer uma pesquisa Com uma condição Você tem que saber Você tem que entender Sobre plantas Alienígenas Exóticas O que é que você entende sobre elas Aí eu falei Tudo São espécies que vêm de outro lugar De outro continente Se adaptam muito bem aqui No nosso clima No nosso Aqui na Oeste tem um bocado Tem essa Tem aquela Tem não sei o que Como é que você sabe tudo isso? Você adora pesquisar Adoro isso É um dos meus temas prediletos Nesse momento O que é que você notou? Foi sorte? Não Foi o exato momento Em que o preparo Eu ter lido O preparo emocional O preparo Intelectual Porque eu li E encontrou a oportunidade Isso nós chamamos de sorte Eu particularmente Eu como biólogo Como palestrante Eu não creio em sorte Eu creio Em preparo Em oportunidade Eu creio em Deus E não é sorte Você nunca reza Por uma sorte Deus me dê a sorte De passar Não Você pede um milagre É diferente Entenderam? Eu contratei um profissional Para fazer um vídeo Para fazer um vídeo Para vocês E eu queria que vocês vissem o vídeo dele Com muita atenção Pode ser? Antes de eu ler aqui as perguntas Sorte Sorte O preparo Muitas vezes na vida Você começa a dar grandes passos E as pessoas costumam dizer Nossa, como você tem sorte Só você sabe O verdadeiro segredo Para esse teu sucesso todo É muito preparo Mais uma vez Eu falo em cursos Livros Treinamentos Principalmente A decisão que você Toma em pagar o preço Para aquilo que você quer Então Particularmente Eu não confio Na sorte Eu confio sim Nas bênçãos de Deus E confio sim Muito no meu trabalho E nas pessoas que me cercam Então nós precisamos Para quando queremos Realizar algo de grandioso Na vida Nos dispormos a realmente Ir buscar A ir atrás A viajar Se for o caso A trabalho A treinamento A estudo A ler um livro Que você precisa ler Naquela semana Que você está atarefado Mas mesmo assim Você para um tempo Para aquilo É você realmente Ter compromisso com você E aí Você vai perceber Que a sua sorte É você quem faz As pessoas de sucesso Não estão em sucesso Por acaso As pessoas que realmente Realizam Muitas vezes Nós ouvimos Alguém dizer Sobre a outra pessoa A seguinte frase Nossa Como fulano Tem sorte Parece que tem um toque De midas Tudo que põe a mão Se transforma em ouro Mas esse ouro Esse processo de buscar Não é por acaso Ninguém pode ter Uma carreira inteira Abrir empresa Atrás de empresa Ou fazer tudo O que precisa fazer Na sua carreira Simplesmente Porque tem sorte Isso não faz sentido O que é que faz sentido? É você ter um plano É você se preparar É você ir atrás É pagar o preço Realmente por tudo aquilo Que você quer E no final conseguir Conseguir as coisas Nada mais é do que Buscar as suas metas De verdade Com obstinação Se dedicando ao máximo Que você pode Observe que pessoas Que já quebraram Tendo empresas Voltaram a ter tudo novamente Por quê? Porque elas têm na cabeça A rota Para chegar ao sucesso Essas pessoas Não são impedidas Pela falta de dinheiro Ou por qualquer circunstância Ambiental Enfim São pessoas que quando querem Elas vão atrás E conseguem Então Que tal se você fosse Assim também? É fácil No começo parece difícil Como toda mudança De comportamento De padrão Parece ser difícil Mas depois de um mês Dois Você vai começar A ver que se torna fácil Viver Como tem um texto Lá no nosso site Viver desconfortavelmente É confortável Ou seja Sair da tua zona de conforto E do desconforto Descobrir que você pode Viver ali Porque é nesse desconforto Que você consegue sempre Ir Para muito mais além Um grande abraço Até a próxima Posso contratar ele Para trabalhar Moçada Às vezes Eu estou Tem duas semanas Que eu voltei para a academia E estava precisando Não é nem uma questão É fôlego Para dar palestra Para correr Para passar o dia Trabalhando Aí estou lá Eu na academia E eu percebo Né O quanto as pessoas Têm o prazer De aumentar o peso Já notaram isso? Vou colocar Dez quilos a mais Aí estou lá Eu com meus Pezinhos modéstos Aí chega Obrigado Aí chega Uma pessoa Cara assim Parrodão Tipo assim O Fábio Frota Aí vai lá E põe Não sei quantas anilhas Eu me sinto uma lagartixa Né E o cara está lá Mas note Quanto maior É a massa muscular Da pessoa Quer seja Peito Braço Aquelas meninas Que tem aquela Aquele popozão Grandão Né Quer seja um ou outro Ela pega pouco Peso Ou muito peso Quanto maior A massa Quanto maior A musculatura Ela levanta Mais ou menos peso É óbvio Que é mais Então a pessoa Sai do que a gente Chama de zona de conforto O que é que é a zona de conforto Sofá E o que é que você ganha Sentado no sofá Comendo Celulite Peso Edema Não é verdade Então chega no momento Em que O que a gente faz Intelectualmente É o que define O que você vai ser Na sua carreira profissional Não tem como O fácil Todo mundo está fazendo O diferencial É que não Vir pra cá cedo Todo mundo vem Tem alguns que nem vem Envir Já é uma grande conquista Parabéns a quem está vindo Agora ficar até o final Já é um grande diferencial Por exemplo E estudar com estratégia Que tem que ser feito Ok Então O preparo É aquilo que vai Ser feito Por você Cotidianamente E eu tenho certeza Que em algum Em algum momento Ou outro O momento A oportunidade Vai surgir Mas ela só surge Pra quem está pronto E aí tem uma pergunta Aqui interessante Como lidar com o pensamento Na qual lhe diz Que você não irá conseguir Atingir o seu objetivo Gente isso aqui é uma coisa Muito comum Muito comum Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Todo ser humano Ele vive de acordo Com as suas crenças Com aquilo que está Enraizado nele O que acontece Se eu chegar Pra algum de vocês Aqui agora Olha pra mim Com bem atenção O que eu vou fazer O que acontece Se eu fizer assim Pra você Como é que você interpreta Esse meu gesto Hein Quem aqui assiste Aqueles jogos de futebol Da UEFA UEFA Champions League Se você nunca notou Meu amigo Na beira do campo Quando o jogador Do outro time Está perto Do torcedor Do outro time Exemplo Tem um jogador aqui Do Arsenal De vermelho Aí o torcedor Do Chelsea Faz assim pra ele Isso é um cotoco Na época das guerras Entre França E Inglaterra Eles pegavam Um arqueiro Que atirava O arco e flecha E cortava Esses dois dedos Isso aqui é um sinal De humilhação O que eu estou querendo Dizer com isso Que se eu fizer assim Pra alguém Isso é uma ofensa Então Assim como isso aqui Gera na cabeça De alguém a ofensa Uma pessoa De mentalidade rica Ela olha pra um real Como uma oportunidade De multiplicar aquilo E a pessoa Com a mentalidade pobre Pensa o que eu vou gastar Com aquilo Então acreditar em você É uma questão de crença Se você está vivendo Com gente que desconfia de você Que não crê no seu potencial Se afaste Ou não ouça Dê um passo pra trás Você tem o direito De escolher o que é que você ouve Até as suas células Falando biologicamente agora Tem uma propriedade Chamada permeabilidade seletiva Não tem? Tenha isso você também O que é que você faz Com as pessoas que dizem Que você não pode? Você deixa de ouvir E você acredita Que realmente possa Leia biografias Leia livros Que incentivem você A fazer isso Conviva com pessoas Que não acham Que as coisas São impossíveis na vida O impossível É a questão de ponto de vista O impossível É uma questão De ponto de vista Gente, tem tanta pergunta aqui Agora que eu não sei Bem por onde começar Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ler Essa pergunta aqui Do avião Que eu achei interessante Quem mandou Esse avião pra mim aqui? Olha aí Tá aqui a pergunta Ajudar o próximo Como crianças africanas Com o meu trabalho Seria meta pessoal? Boa pergunta Gostei Existe um negócio Chamado Médicos sem fronteira É uma organização De médicos Que atua profissionalmente Para as crianças Que estão com ebola Com AIDS Desnutrição Na África Por exemplo Aí é meta profissional Agora Se você manda o dinheiro Você trabalha aqui Você é engenheiro Por exemplo E manda esse dinheiro E quer ajudar Como tempo extra Isso é uma meta pessoal Deu pra entender? Sim ou não? Qual é a diferença? Deixa eu logo adiantar Uma coisa Que está aqui Nos nossos slides Aqui interessante Moçada É completamente diferente Profissão Robo e investimento Qual é a diferença principal? Grava aí Se quiser anota Profissão É aquilo que eu faço Para poder receber Dinheiro É aquilo que eu gosto É de onde vem Os meus dividendos Minha profissão É o que eu faço Todo dia Oito horas por dia Seis horas por dia O que é que é hobby? É aquilo que eu faço Como uma atividade Que eu gosto muito Mas que não me gera dinheiro E eu perco Para que eu escolha A profissão Tem que ter o que? Olha só Profissão tem que ter Três coisas importantes Primeira coisa Amor Amor Segunda coisa Habilidade Tem gente que cozinha Muito mal Mas gosta de cozinhar É hobby Não é profissão Não deve ser Senão você não vai ganhar dinheiro Vamos lá Foi o que eu falei Que tem que ter? Amor Habilidade E a outra coisa Tem que gerar renda Tem que gerar retorno financeiro O hobby É exatamente o contrário No hobby eu Tenho amor Eu tenho habilidade Mas ao invés de eu ganhar dinheiro Eu gasto Deixa eu dar um exemplo para vocês Eu tinha Eu já tive amigos Que gostavam de cavalo Cavalo Tem cavalo Veja bem Era hobby Sabe por quê? Porque ele amava o cavalo Amava o que eu digo É gostava muito Tá certo pessoal? Não pense em maldade Gostava do cavalo Tinha habilidade Para poder andar a cavalo Mas perdia dinheiro Investia Comprava remédio Pagava alguém para tratar o cavalo Um cuidador do cavalo Pagava vacina Veterinário Então a pessoa perde dinheiro Então o nome disso é hobby Ah João Paulo Mas tem gente que consegue transformar o hobby em dinheiro Em profissão Tem Se você abrir Uma casa de produtos veterinários Aí é outra história Aí você transformou aquilo Em Em dinheiro Tá certo? E a outra coisa É investimento Não necessariamente Você precisa amar O seu investimento Por exemplo Em Fortaleza Tem pessoas que Que compram imóveis Compra terreno Compra apartamento Estão entendendo? Não quer dizer que ela ame Cada apartamento Ela faz Para poder ter uma renda extra Ó Gente Falar uma coisa muito importante Para vocês Renda ativa É aquilo que você Por exemplo Se eu estou aqui agora Dando uma palestra Eu recebo por isso? Sim Eu vim trabalhar? Sim Eu estou aqui Me esforçando? Sim Então isso é renda Ativa Mas se eu tenho Um imóvel Alugado E alguém me paga Todo mês Eu nem preciso ir lá Isso é uma renda passiva É bom você começar A abrir a sua cabeça Para isso no futuro Uma renda passiva Entende? A partir disso Aqui hoje Não considere Que essa oportunidade Que vocês tem aqui hoje É pequena Porque ela não é Ok? Mais uma dúvida aqui Fala meu Jesus Completei 57 anos No dia 21 E agora não tive A oportunidade de estudar No tempo oportuno Mas nunca deixei De sonhar E me formar E ter objetivos E tenho metas sim Passar no Enem Ser psicóloga E viajar muito Se Deus quiser Eu vou conseguir Parabéns Sou sua fã Marinalda Marinalva Obrigado Marinalva Cadê a Marinalva? Cadê a Marinalva? Obrigado viu? Marinalva Sabe o que é dela? Marinalva Sabe quem é Chanel? Não é aquela marca Chanel? É uma mulher Coco Chanel Ela veio fazer sucesso Com 60 anos de idade E virou essa marca Famosa que é hoje Então não ache Que a idade É nenhum tipo de empecilho Porque não é Não é Parabéns pela sua determinação Pela sua garra Tá certo? Siga em frente Não tem idade não Tem muito garotão De 20 anos aí Perdendo tempo na vida Não tem idade Um dos maiores defensores Do Do cristianismo Ele era completamente errado Matava cristão E não tava nem aí pra ninguém Quando ele começou Já foi mais de 50 anos A pregar E ele pregou mais do que Jesus Paulo São Paulo Ele andou mais Pra você ter uma ideia Não que ele é mais importante Não Mas foi muito É É Forte na sua missão Ok O principal motivo Não está no exterior Está no interior O principal conflito Tá onde? Dentro Dentro E é preciso que você Elimine isso Quando eu digo Que você precisa Ter suas metas Bem traçadas Bem desenhadas E o seu sonho Você tem que ter desenho Posso falar uma coisa? Posso contar? Posso dar um exemplo? Em 2009 Em 2009 Escuta o que eu vou dizer Em 2009 Eu cheguei Eu fui de férias Para Para a Inglaterra De férias Eu tenho família Que mora lá e tal E aí naquele dia Eu tomei uma decisão Que eu teria Alguma coisa lá E agora em junho Faz um ano Que eu abri a empresa lá A cada seis meses Eu tô lá Pra trabalhar Com as pessoas Vocês viram aí É ou não é possível? É possível Agora toda vida Que eu me cansava Que eu não conseguia mais Fazer alguma coisa Que eu não conseguia ler Que eu não conseguia escrever Eu me lembrava disso No seu cérebro Quando você vê Aquilo que você quer No futuro Você tem uma descarga De neurotransmissores Que motivam O seu corpo inteiro Sua mente Para que você consiga Um algo a mais Foi comprovado Cientificamente Que quando você Tá feliz E quando você Está meditando Ou orando Rezando São as mesmas áreas Do cérebro Que estão sendo ativadas Se você puder Juntar as duas coisas É excelente Deu pra entender? Existe uma área Aqui na frente Do nosso cérebro Chamada Córtex pré-frontal Fala pro seu colega Do lado aí Córtex pré-frontal Olha como você Tá chique Aprendendo coisa nova Essa área Ela permite você Ir no futuro Ela permite a você Sonhar Nenhum outro animal Consegue fazer isso O macaco não consegue Planejar Vou comer uma banana Daqui a pouco Não Não consegue Deu pra entender? Você tem que planejar Pra coisa acontecer Estratégia Aqui nesse ginásio Aqui Aqui Eu conheci uma pessoa Que me inspirou muito Agora eu montei Uma estratégia Pra chegar até ele Quem conhece O padre Fábio de Mello? Ele inspirou muito Meu livro E eu marquei Estratégia E conheci Apresentei Dei o livro a ele Olha que enxerido O cara tem muito mais livro Do que eu escrito E eu vim entregar o meu Pra ele E ele entendeu Recebeu Gostou da ideia Mas se eu não planejo Aquilo Se eu não acho Que eu posso fazer Eu não faria nunca E é uma pessoa comum Eu fiquei chocado Quando eu vi ele Menorzinho que eu Ele é um pouquinho menor Assim Eu fiquei Vala Eu pensei que ele era Tão grande Na canção nova Então se você planejar Você vai Em algum momento Ei Ei Em algum momento As coisas dão errado Pra gente Sim ou não? Sim Agora A maior rede De café do mundo A Starbucks Ela quebrou 294 vezes É mole ou que mais? Tá bom né? De quebrar Ok? Ok Gente A gente precisa ter Um completo envolvimento Entre duas coisas Na vida da gente A razão E a emoção Quem que tem que ser mais forte? Nenhuma As duas tem que estar Completamente o que? Equilibradas A razão e a emoção Pra que você consiga passar Você não consegue passar No vestibular No Enem Só pela razão Só analisando dados Só fazendo gráfico Só vendo concorrência Ou você tem envolvimento Emocional Com aquilo que você quer Ou não adianta Ei E você tem duas oportunidades De escolhas emocionais Hoje Se apegar ao que você quer Ao que você ama Baseado em exemplo De pessoas que já conseguiram Ou Se basear pela emoção Nos insultos Nas colocações De pessoas Que tentam colocar você pra baixo E pode ter a certeza Quando uma pessoa Diz que você não consegue Ela não tá falando de você Ela tá falando dela Ela tá falando dela Você vai acreditar Que é com você? Ah, porque no meu tempo Isso não acontecia Problema seu Obrigado Ah, porque no meu tempo Isso não sei o que Gente Problema Problema Azar No tempo do meu pai Coaching não existia Por exemplo Ninguém falava nisso Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então A nossa emoção É aquilo que impulsiona A vida da gente Para que o cérebro Consiga fazer um plano imediato De ação Ou você ama Aquilo que você está buscando Ou então você não vai chegar Tem que ter o comprometimento dos dois É importantíssimo Outra coisa Essa vai pra Marinalva Cadê ela? Marinalva Lá em Londres Esses táxis pretos Aqui vocês estão vendo Quem tá vendo aí o táxi preto aí? Vocês estão vendo? Pessoal de trás De cima Olha Esses táxis antigões aí Obrigado Esses táxis antigos Eles São Eles são dirigidos Por pessoas de 50 anos acima Agora Deixa eu te contar o detalhe O detalhe é que Pra dirigir um táxi desse Não pode usar GPS Você tem que saber Decor Toda a rota Toda a cidade de Londres E ela não é fácil Ela é toda igual A primeira vez que eu fui Eu disse Vamos perder Porque tudo é igual Tudo a rua é igual Praticamente Ela não é como aqui não Ó Você vem Assim que você vê o Paulo Sarazate Senta à direita É tudo muito parecido E esses caras conseguem E foi feita uma pesquisa Científica neles Que a região Do hipocampo Que a região Da memória cerebral Essa regiãozinha Que tá aí No meio Assim ó Parece uma orelha deitada Essa regiãozinha Abaixo É uma região Que tem Amplo desenvolvimento Neles E eles não erram Eu outro dia Peguei um táxi Com um senhor Mais velho que esse daí Lá De noite Saí do evento Peguei o táxi O cara não erra Eu disse o endereço Ele foi certinho Então é comprovado Cientificamente Que o nosso hipocampo E a nossa mídia cerebral Estão sempre Em desenvolvimento Sempre Marinalva Não interessa a idade Que você tem A capacidade de aprender Ela é pra sempre Foi comprovado Cientificamente Eu já ouvi muito Obrigado Eu já ouvi muito A bobagem De que você só aprende Até os 30 Isso é mentira Você pode começar A aprender Você pode ter estudado Muito mais Até os 30 E parou Isso é desculpa Dentro da gente Escuta o que eu vou dizer Existe muito uma coisa Chamada desculpa Existe um palestrante Internacional Que é o Anthony Hobbs Que ele fala muito sobre isso Todo mundo tem uma historinha Pra justificar o seu fracasso Ah, mas eu não consigo Porque é quente Ah, eu não vou Pro Academia Enem Porque lá é quente É longe da minha casa E tem gente vindo Me explique Como é que isso acontece Me explique Como é que tem gente Aqui passando em medicina Que é um dos cursos Mais concorridos Do Brasil Qual é a desculpinha Que mora dentro de você Outra coisa Se a gente não consegue Mudança Esse aqui é o slide Que eu acho mais bobo Mas é o que o pessoal Mais erra Na vida Gente Toda coisa Que na minha vida Dá errado É porque eu estou Praticando Alguma ação Errada Aqui no começo Por que que você insiste Na ação errada? Por que que tem gente Que só arranja Um determinado tipo De namorado E toda vida acontece A mesma coisa Porque você não sabe Outra rota Tem gente Que se faz mal Tem gente que sabe O que deveria fazer E não faz Então Uma coisa muito simples Toda ação positiva Ela gera resultado positivo Toda ação negativa Ela vai gerar Um resultado negativo E toda vida Que alguma coisa negativa Na sua vida acontece Submeta A uma avaliação E tenha coragem De recomeçar De fazer o certo Mas João Paulo Por exemplo Eu estou aqui Já tem dois anos Ou três Na academia NEM Se não chegou Essa oportunidade De você ter passado ainda Tenha calma Que vai acontecer O Ivo Pitangui Que é o maior cirurgião plástico Do Brasil Foi vestibular oito vezes Mas nunca desistiu Desistir é para os fracos Agora mudar de rota É outra coisa De repente você trocou Dezesseis vezes a medicina Aí que é medicina É muita determinação Ok Olha Escuta uma coisa Que eu vou dizer Isso aqui só é dito Em congresso Aposto que ninguém Ouviu falar disso aqui Princípio de Pareto Sabe o que é isso Escuta o que eu vou dizer Gente Eu estou com tanto Bilhete aqui Que eu vou Eu vou sortear Os que eu vou ler Tá bom Acho que não vai dar Para ler todos não Mas eu vou escolher Aqui alguns Eu vou guardar Vou levar comigo Vou ler com atenção Tá certo E de repente Em outro momento Ou então Através da internet Pode marcar um hangout Por exemplo Sei lá Pode ser É porque tem muito Um hangout É uma aula ao vivo Pela internet Posso marcar com vocês Um dia Tá bom Vamos lá então Eu vou deixar o Fábio Me dizer um dia E a gente marca Isso aí pela internet Olha só Vocês estão vendo O que vocês têm aí agora Olha o que é que você tem Seu sapato Sua bolsa Seu boné Do UFC Chris Weidman Aí Tá certo Tudo que você tem Foi porque Isso veio De um esforço Foi ou não foi Lembra do exemplo Da academia A menina malhando A bunda aqui A bunda só cresce Com exercício Contra a gravidade Aqui só cresce Se você malhar Contra a gravidade Tem que ter incômodo Agora Tudo que nós temos Veio De 20% Do que a gente Fez de útil Ou seja Você tá querendo dizer Que durante o 100% Do meu dia Ou da minha vida Até aqui Eu só fiz Coisas úteis Na proporção De 20% É o que eu tô dizendo É o que eu estou dizendo Isso é mais um estudo Um estudo de Pareto Que comprovou Que as pessoas Os profissionais Os estudantes Pegam 100% Do seu tempo De cada 10 horas Que você tem De vida Só 20 De cada 10 Só 2 horas Você faz Alguma coisa útil Pelo seu aprendizado Tem gente Que quer muito Ter um lado Intelectual Bem desenvolvido E quando eu pergunto Qual foi o último livro Que você leu Sei lá Acho que foi A Moreninha Vidas Secas Então esse é o princípio De Pareto O que você tem feito O Steve Jobs Quem conhece o Jobs Esse cara Foi fantástico Ele só não foi melhor Porque na vida pessoal Ele era Um pouquinho Além da conta De maníaco Com as coisas dele Mas um profissional Excelente Um cara que se transformou De maconheira A milionário Maconheiro liso Que ele é maconheiro rico Mas ele era no meio da rua O nome da empresa É Apple Maçã Porque teve uma época Da vida dele Que ele só tinha maçã Para comer Dentro do mosteiro Hare Krishna Ele era completamente Liso Mas acreditava No seu potencial E ele fala A tradução Do que está escrito aí É A única maneira De fazer um grande trabalho De fazer alguma coisa Grande de verdade Na vida É se você é mal O que você faz É por isso que eu digo Tem que ter o componente amor Hoje em dia Com a academia ENEM Principalmente com o ENEM Com a melhora das escolas Se vocês não se tocaram ainda Os professores De escolas particulares Estão fazendo concurso Para trabalhar na escola pública Está cheio assim O nível melhorou muito Eu conheço muitos Que fazem isso Eu sempre trabalhei Em escola particular E eu comecei a ver De uns dois anos para cá Os supervisores Estão com a mão na cabeça Montando o horário Porque a turma Está pedindo demissão O que significa dizer Que o nível aumentou Nunca Fortaleza teve um projeto Com tanta qualidade Como esse aqui Por exemplo Então Se manque Pare de inventar Desculpa bestas Farrapada Entendeu? Faça assim Agora com a mão cheia Mão cheia Dura Dura Bem dura Dura igual um Coqueiro Agora dê uma cutucada No seu Um suvaco Do seu amigo E diga assim Faça coisa produtiva Diga pra ele Diga Diga Aumente sua produtividade Aumente a sua produtividade Isso Aumente a sua produtiva Aumente a sua produtiva Aumente a sua produtiva